Caça vazamentos hidraminer galera, com aparelho geofone de última geração captação de vazamentos em apartamentos, residências, condomínios, empresas toda parte aí de água pressurizada a hidraminer consegue pessoal com muita certeza de 100% aonde está o vazamento aí com nossos equipamentos de última geração vamos mostrar para vocês hoje uma pequena mostra aí de como é feito né essa captação aí dos vazamentos, estamos aqui num apartamento hoje apresentando para vocês aí os equipamentos que serão utilizados uma captação de vazamento pessoal em apartamento né um vazamento aí, apartamento vazando em um apartamento de baixo vizinho reclamando, então vamos lá com a nossa tecnologia da hidraminer para poder descobrir os vazamentos aí primeira coisa é fazer a montagem do equipamento pessoal aqui a gente está fazendo a montagem do fone de ouvido as montagens aí necessárias para a gente poder captar esse vazamento né a gente tem dois sistemas de captação de vazamentos pessoal que tem esse aparelho eletrônico para água pressurizada e temos também testes em parte de esgoto né com bexigas de ar tudo que há de mais moderno e sofisticado aí na hidráulica brasileira a nossa empresa hidraminer possui galera então você que aí está precisando de um caça vazamento especializado com técnicos preparados, relatório técnico, tudo certinho aí o whatsapp está na descrição do vídeo é só entrar lá e pedir seu orçamento galera então equipamento montado calibrando o equipamento vamos começar aí a captação de vazamento aonde que está o vazamento desse apartamento aí a gente vai descobrir já já uma pequena amostra aí do nosso potencial na hidráulica aí pessoal a captação de de vazamentos aí caça vazamentos de uma forma aí que a gente consegue detectar ponto a ponto aonde está o problema aonde está aí infiltrando água aonde está tendo perca de água a gente consegue determinar aí o ponto exato do vazamento galera isso mesmo sem quebra quebra isso já foi época do passado pessoal agora a gente só quebra na hora correta e onde o aparelho indica o vazamento aí então essa é uma pequena amostra aí do nosso canal hidramina para vocês lembrando mais uma vez nosso whatsapp está na descrição toda São Paulo interior de São Paulo a nossa empresa ela atende na captação de vazamentos aí lembrando sempre acompanhado de localização de vazamento e relatório técnico dizendo onde é que está o problema pessoal muito importante isso daí é um diferencial aí da nossa empresa é um trabalho minucioso leva em média uma a duas horas para a gente poder fazer a captação do vazamento com precisão pessoal aí é 100% de certeza não tem achismo a hidramina chega com a certeza de resolver o seu problema aí seja ela infiltração de água de esgoto ou seja ela de vazamento com água pressurizada é isso mesmo a hidramina preparada para te atender whatsapp na descrição valeu tchau tchau Obrigado.